No nosso querido e amado joguinho de fada de customizar personagens, você tem itens ali que aumentam os seus danos em determinados monstros do jogo ou em todos os monstros do jogo, são os famosos itens com bust de dano, e é com base nisso que eu vou trazer esse vídeo pra vocês, hoje eu vou ensinar a vocês aí a como usar itens de bust de dano em conjunto, e por consequência disso fazendo com que o seu dano seja muito mais elevado em determinados monstros, então já sapeca o like que esse vídeo vai ficar bem maroto, bem da hora, e vocês vão curtir demais e se informar bastante, Já queria agradecer imensamente ao Sans por me auxiliar aí com esse vídeo, ele me deu umas aulas aí sobre esses itens, sobre quais itens se combinam com qual, quais itens se acumulam e tudo mais, então é um crédito do vídeo totalmente ao Sans, e agora sim, sem mais enrolação, parte pro vídeo E bom galera, muitas pessoas sabem disso, mas outras não sabem, que se você pegar a Necrotic Sword por exemplo, que te dá 51% a mais de dano em todos os monstros, e equipar ela em conjunto com outro item que te dá um bust de dano em todos os monstros, os efeitos não vão ser somados, e pelo contrário, o último item que você equipou é que vai contar, então preste bastante atenção nisso, que se você for equipar a Necrotic Sword com outro item que te dá bust de dano em todos os monstros, Assim como a Necrotic, os efeitos não vão ser contados, e o último item que você usou é o único que vai contar apenas, mas é uma forma de você superar isso, entre aspas, que é se você por exemplo, pegar a Necrotic Sword, que tem a tag de dano em todos os monstros, em all monsters, e equipar em conjunto com itens que dá dano apenas em certos monstros galera, você consegue ter um dano muito mais adicional, e um exemplo disso é que se você pegar por exemplo, a Necrotic Sword of Doom, que te dá 51% a mais de dano, e equipar ela em conjunto com a Sepulchuris Donkey Knight Armor, que te dá 51% a mais de dano em todos os monstros do tipo humano, você vai ter aí 102% a mais de dano em monstros do tipo humano, e essa é uma vantagem absurda, se você for matar um boss, você só quiser tirar dano apenas, então isso é uma boa vantagem, outras combinações que você pode fazer é equipar a Necrotic Sword of Doom, que vai te dar 51% a mais de dano em todos os monstros, e equipar qualquer outro item tirando a espada, do set da Celestial Pirate Commander, que vai te dar 30% a mais de dano em monstros do tipo dragão, humano, undead, caos e elemental, então se você for enfrentar algum inimigo que tenha alguma dessas tags que eu acabei de mencionar, você vai ter aí 81% a mais de dano em cima desse monstro, e isso é bem roubado e muito apelão ao mesmo tempo. Outra combinação que você pode fazer é equipar aí por exemplo o Blinding Light of Destiny, que vai te dar 75% a mais de dano em monstros do tipo undead, e equipar a Archifiend do Lord Armor, que vai te dar 35% a mais de dano em todos os monstros do jogo, e isso no total quando você for enfrentar um monstro do tipo undead, você vai causar 110% a mais de dano em monstros do tipo undead. E bom, essas são algumas combinações que você pode fazer para ter danos mais elevados em certos tipos de monstros, já que os itens que te dão tag de dano em todos os monstros não podem ser acumulados, você pode usar um item que aumenta o seu dano em todos os monstros, em conjunto com um item que aumenta o seu dano em alguns monstros com algumas tags específicas. E bom, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou não se esqueça de deixar seu like para me ajudar e para apoiar o canal, se inscrever no canal se não for inscrito aqui no canal, te convida a se inscrever, se tornar parte da nossa família, e até o próximo vídeo galera, valeu, falou, fui!